I would dream about the ending of the world I would feel that everything É o vaqueiro do céu Oh, 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 oh Alô, grande Fim 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 andando com aquela amiga Jogando fuma só pra mim Sei que ela ama de fato Que eu traco, te faço sentir Muito bem, melhor que teu ex Sacia, sentando você faz Mas me cansei de mais energia Preciso resolver minha vida Porque com você do meu lado Tava sofrendo no quarto Eu sei que age errado Mas me diz quem que não age Outra mensagem não lida Dizendo que agora é tarde Ontem disse que meu amor Me explica esse amor Me pergunta que eu não sei Como é que tá minha ex Pensando em mim talvez Com várias eu brinquei Mas com você era diferente Me faz te querer de novo Eu tô frio e cantei pelo fogo Eu tô novo Nem sabe o quanto O tempo que passa Não volta Também não volto mais Porque com você do meu lado Tava sofrendo no quarto Eu sei que age errado Mas me diz quem que não age Outra mensagem não lida Dizendo que agora é tarde Ontem disse que meu amor Me explica esse amor Como é que eu não sei Como é que tá minha ex Pensando em mim talvez Com várias eu brinquei Mas com você era diferente Aqui me quentra gente Me faz te querer de novo Eu tô frio e cantei pelo fogo Tão novo que eu nem sei Como é que tá minha ex Pensando em mim talvez Com várias eu tentei Mas com você era diferente Aqui me quentra gente Me faz te querer de novo Eu tô frio e cantei pelo fogo Tão novo Nem sabe bem É pra tocar no paredão Rala de Zepel Entendeu? Entendeu? Mais uma do Péu Piquizinho 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 Da tropada Doisende